Oi, oi, opandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui junto com o Cauã Oi, gente, tudo bom? E junto com o Jean Oi, lindos E hoje nós estamos aqui no Marretão para fazer um desafio que só pode falar rimando E só vai valer a partir da partida, pera que... Enfim, já deixa o seu like e bora lá Gente, começou a partida do o quê? Do bolô Ah, ok Quem é o Marretão? É o cara de sabão Eu sou Marretão Também gosto de feijão O jogo tá focado O jogo tá focado pra mim, gente Parece um amassado O quê? Gente Eu vou pegar todo mundo e botar no esforço Esse desafio não é fácil, parece mais um cacto Eu achei a fera que parece uma panela Eu vou procurar o PC até aprender inglês Não rimou, mas assim ficou Não, não Ai, pão Gente, não sim Essas palavras que tanto faz não conta Porque a gente é um... Uma... Tonta O PC não hackeia Parece uma areia O jogo tá focado pra mim Eu gosto de guaximim O menino fugiu E eu vou atrás do... Sei lá o quê A Tati, eu pedi o dia que você tá Pra mim, a gente tá ajudando Vem aqui, Cauã Vamos hackear até o sol raiar Eu vou errar Porque ele tá bugado pra mim Agora dá de apertar Porque o hack tá... A gente vai morrer Porque a fera vai feder Feder? Vê, Natasha Corre, Natasha A fera tá atrás das fracas Das rochas Sai do buraco Você parece um sapato Você parece um rato Nela, senão a gente vai virar morção dela Não tem nada aqui Só tem a fera Que parece a cinderela Achei um PC Natasha Me ajude a hackear com você Eu cheguei Eu vou te ajudar Assim como... Lele Natasha Me avisa quando aparecer O coisa do punk Pra mim não errar o PC Mas não sei se é igual Porque tudo é um... Achei você Ou não foge pra não morrer Senão eu vou morrer Gente Foi pega Eu fui marretada Igual uma... Carretada Carrapata A fera vai pegar a Natasha E eu tenho que ajudar A carrapata A fera A fera A fera tá me levando Parecendo um canto Esse vídeo não faz sentido Mas você pode ser meu amigo Corre O Kawai Peguei o Kawai Peguei o Amarelinho Que parece um pintinho O Kawai foi preso Parece um morcego Sai Sai daqui Vem Natasha Que vem Eu tenho que me ajudar Preciso de ajuda Frigibolo me salvou Eu vou correr Que nem um tolo Que eles né Ai Eu tô preso Eu tô congelando Eu tô parecendo um Supriano Eu salvei a Natasha Eu peguei o Igor Que é um... O Igor não O bolo foi preso Agora ele tá... Preso Preso Eu salvei o frigibolo Mas eu fui muito tolo Peguei o Kawai Que parece um... Barro Eu vou hackear Porque vocês eu não vou salvar Peguei a escrita Que está muito linda Que isso Já é um cofre Você parece um cofre Chamou a escrita de linda Se eu fosse a Natasha Eu não deixava Porque não ia baratar Ai gente Eu senti a luz raiar Mas assim Eu não vou Eu vou escapar Natasha me diz Quanto PC falta pra hackear Porque pra mim tá bugada Tá bugada Falta 3 PC pra hackear E assim a gente vai ganhar Eu tô vendo a luz do dia Parece uma... Alegria Meu O cara parece uma panela Igual a Cinderela O cara me pegou Preso estou Eu estou a caminho Parecendo um vinho Eu sou ruim de rima Então eu sou a Sina Do Night United A Sina do Night United Night United Não é fã Eu vou te socorrer Porque assim a gente vai sobreviver Bora fugir Não é modinha É uma galinha Amado Cuidado pra não cair no buraco Me pegaram Natasha me ajuda Peguei mais um Eu não vou te ajudar Porque assim você vai... Ganhar Ah não Eu vou hackear Porque eu quero ganhar Enquanto isso Vocês vão ficar Aí a se salvar Oi? Pegou a bichinha Socorro A menina vai morrer E se congelar Escondidinha Nossa Nem rimou Igual eu estou Fiz de bolo Me salvou Sorte que eu não Congelou Eu vi a pessoa Sendo carregada Ela parecia uma... Escada Mulher Manda maria braga Cês para de rir Porque eu vou comer capim O frigibolo chegou pra fazer um bolo Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou pra Paris O que menino vai ajudar Porque a cápsula não aparecerá Eu estou indo ajudar Que uma amiga eu sou Ou não No último segundão Eu quase não consegui salvar não O frigibolo foi salvar Ainda bem que ela não vai congelar Ai, eu preciso um PC achar Pra gente ganhar Senão a gente vai sonhar Comendo eu estou Igual eu sou Um PC eu achei Mas se a fera vier O frito estarei Eu estou hackeando Parecendo um pano Mas eu sou uma panda Com cara de Tango Madonna De manga De manga Eu hackeei E eu pensei Finalmente terminei Bora fugir A porta abrir E assim nós vamos conseguir Eu sou um café Que parece um pé Tio, 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 dora O café Igual a Samora A Samora A porta eu abri Só falta o Kaô Tá aqui Kaô escapou A gente vai então Pro Bolô Eu quero ir Pegar todo mundo No final da Skin E todos se escaparam E Jean virou E eu morri E você morreu Vamos pra próxima partida Sorrir Gente, começou E a Fera É um Vovô É um Vovô Gente A Fera E agora eu vou Cansar na Ignorem o Chiadinho É que o Fone do Jean Faz chiadinho O meu O meu Pone É ruim Igual Eu tô Um Capum O 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 A O O O O O O O O O Eu vou hackear porque eu vou ganhar e a bichinha foi pega que nem uma sobremesa A fera tem cara de areia, parece a bela feia É, mete a feia O meu cachorro tá latindo, parece um cilindro Cadido Poleta Atrás do Jean eu tô morto, ele estou Jean eu peguei, morto eu ficarei Ué, você é muito ruim em inglês, parece um japonês Ué, preconceito com japonês Eu não sei o que eu tô falando, eu pareço um elefanto Eu fui libertado e a Gabi foi cagado Eu tô congelando, eu tô virando um frango Eu tô congelando Eu achei um PC e agora que eu hackei de vez Não rimou, mas eu tô feliz e assim eu vou pra um chafariz Cheguei a menina logo, ela estará morta na esquina Natacha é muito linda, ela parece uma espirra Comparou com a espirra, tadinha da bichinha O menino morrerá, quem poderá lhe ajudar? Ninguém Ah, ele congelou e agora sozinhos nós estamos Você não está bem Você tá com cara de neném Oh my god, ele está ali, parece um catuberinho Volte aqui, panda nat feia do abacaxi Não me chama de abacaxi, pelo menos eu tenho um card Sai, Natacha e corre, antes que você morre Eu vou abrir a porta, antes que alguém, não sei, torta Ai meu Deus Ah não, a Neca foi franzelada, agora estamos sem nada Venha cá, meu amado, assim nós vamos fugir para o nada Pelo... Para o lado Pela porta Escapamos igual umas tantas e estamos muito... Kawan ficou parecendo uma barata tonta E pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixe seu like Me sigam no Instagram Arroba da Teste Pando Oficial O canal dos dois vai estar na descrição É isso e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau